É impensável, inadmissível, inquestionável, não devia acontecer. Ruivo, o que é que tu fizeste no último vídeo para o YouTube? Ruivo, o que é que tu fizeste no último vídeo para o YouTube? Eu só queria pedir desculpa a todos os cães. Aquele vídeo estava fixe, só que o áudio fodeu tudo. E eu não queria folhar-vos, porque eu disse-vos vídeos todos os dias. E se eu quero fazer uma afirmação dessas, eu tenho que a cumprir. Por isso é que o vídeo saiu daquela maneira. Podia ter sido um vídeo foda-se, excelente. Mas a merda do Mike fodeu-nos. Portanto, olha, deixa aí. Se vocês quiserem dar-me um kit de microfones, os novos, porque eu já vi que esses novos têm tipo um alcance de 250 metros, ok? Se quiserem dar-me uns, contactem-me, ok? Está aqui o e-mail. Agora, de volta para o vlog. E mais uma vez, desculpem meus dogs, aquele vídeo é inadmissível. Tenho toda a razão. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia. Hoje vamos reviver um dos vlogs que fizemos na Tailândia, que foi dos mais vistos por vocês. Hoje é dia de yate. O Paiva arranjou-nos um yate para nós irmos hoje passar a tarde aqui no Algarve. Vamos todos juntos. E não se esqueçam que estamos a dar 25€ a um comentário a todos os vlogs. Portanto, não se esqueçam de comentar este vídeo, dar like, subscrever e ativar as notificações. Também não recebem os 25€ se não estiverem subscritos no canal, nem tiverem dado like no vídeo. Portanto, façam isso agora. Eu espero. Obrigado. Vamos seguir para o vídeo. Mãos dogs. Fizemos um drift. E cagámos o carro todo. Vejam só a condição. Eia, meu Deus. Bem, vamos agora ali à recepção para entrarmos no yate. Os rapazes e as meninas já se estão a preparar, estão aqui à espera. Acho que este yate está para 16 pessoas, se não me engano. Portanto, acho que é bastante confortável. Eu odeio barcos pequenos porque sinto-se boa a flutuação do mar, então passo um bocado mal. Mas, já, acho que este vai ser muito fixe. Chegámos ao yate. Vamos, então, dar uma vista de olhos aqui deste barquinho. Olha, para já, qualidade muito melhor do que na Tailândia. 100%. Temos que dizer isto. Temos aqui os puffs. Eu acho que vou passar aqui muito tempo. Ainda por cima, há sombra. Dasha, mergulha na minha vida e faz o melhor investimento da tua vida. 3, 2, 1... Não, mas é isso. A Dasha agora vai fazer o resto da tour do barco. Olá, seus dogs. Ok, vamos começar por fora. Está muita gente lá dentro, por isso vamos ver o que é que tem aqui cá fora. Está muito apertadinho. Que lindo! Tem aquelas sofazinhas, não é? Clássicas. De apanhar um solzinho. Será que tinha mais coisas? Temos aqui as sofazinhas, temos aqui bebidas para molharmos a boquinha. Moos dogs, este vídeo é patrocinado pelo Grupo de Apostas Descomplicadas. Se vocês não conhecem este grupo, este grupo é 100% gratuito e é dos melhores em Portugal, com mais membros e o mais confiável de sempre. Portanto, se vocês gostam de apostar e querem ter as melhores tips, os melhores indicativos, é no Grupo Apostas Descomplicadas. Tenho o link no comentário fixado e mais, não digo. Vamos ter aqui uma música ao vivo, pessoal. Que tipo de música é que vamos ter aqui? Ah, é pop, tem assim umas influências rock, indie, mas é música comercial, mas geralmente. Ok, vamos divertir-nos, pessoal. Ok, vamos lá para baixo, ver o que é que tem aqui. Agora vou apresentar o interior do barco. Já temos aqui a nossa sala de estar. Temos uma carpetezinha aqui no chão, ou seja, isto aqui tem detalhes de luxo que nós apreciamos. Temos aqui uma mesa de jantar ou de almoço, depende da perspectiva. Aqui temos a zona de cozinha bar. Já tem aqui uns aperitivos, já temos aqui umas azeitonas, umas uvas, umas merdas à nossa espera. Fixe, ou seja, as condições estão bem melhores. Deixem nos comentários se isto não é um upgrade à homem. Este barco comparado com o da Tailândia. E este aqui não pagámos nada, ou seja, agora pensem. Pois aqui temos onde vai estar o nosso marinheiro a guiar o barco. Creio que ali embaixo é casas de banho. Peço desculpa. Boa tarde. Casas de banho é para ali para baixo? É lame, mano. Aqui temos um quarto num barco. Eu nunca tinha estado num quarto assim como uma cama destas. Por acaso, deixe-me experimentar. Ai, que top, já. É confortável. Tens umas janelinhas que podes abrir aqui em cima para entrar a luz. Sim, se calhar é melhor não mexer. E há, temos umas persianas também. A TV é o melhor do quarto. Essa TV é bem pequena. Vejam só, tipo, o tamanho da TV para a minha cabeça. Eu tenho uma cabeça grande, mas é mesmo minúscula. A TV não está a bater. Casa de banho com chuveiro, sanita. Meus doggos, aqui. E há, é ao pedal. Bem, vou mijar então. Vou fechar a porta e vou continuar a falar. Como estava a dizer, vou-vos dar agora a experiência da primeira mija no barco. O que é que eu devo dizer? Olha, é fixe. Mas isto tem uma cena engraçada que é no fundo da sanita. Não tem aquele, sabem, aquele buraco. Basicamente é uma bola no meio do buraco. E eu estou para ver como é que isto se faz a descarga. Porque deve ser interessante. E temos aqui o segundo quarto do barco. Ui, este é o melhor. Mano, tens chufá no quarto? Tens uma mesa de trabalho aqui. Isto é incrível. Está experimentado. What the fuck? Nem sabia que estávamos aí dentro. Aquela casa de banho é bem fixe. Olha só o chuveiro desta casa de banho. Aí é bem. Isto é mesmo fixe, já. Tem boi de espaço para ter. Eu morava aqui. Yes, dá para morar na boa. Foda-se. Há gente que mora em, temos em Lisboa bem pior do que isto. Bem, o tour está feito e agora está na hora da paparoca, se calhar. Já estou assim a precisar de uma bebidazinha e de comer qualquer coisa. Portanto, fiquem com o b-roll do barco, da vista. Vamos começar a arrancar. É isso. Estou a fazer a tua namorada, a tua sala. Quando estou no barco, principalmente, olha, tenho histórias a filmar em barcos, tipo, a olhar para a câmera e vomito logo a seguir. Tipo, não aguento. E este barco está a banar muito neste momento. Isto é, esta merda vai virar. Ah, bro, ou então é simplesmente para te deitares aqui e embalares bem como as boas veias, não? Mas, dogs, uma das pessoas que faz parte aqui da banda perdeu o chapéu, deixou o chapéu cair na água e eu acho que ele agora foi ao resgate do seu chapéu. O gajo conseguiu. Conseguiu o chapéu? Conseguiu. Como é que ele conseguiu o chapéu? Mas não foi para a água. Não, não. Ficou tipo na borderline. Tipo, estás a ver, tipo, imagina, tens uma ceninha que é mesmo antes da água. Ou seja, ficou no barco. Yeah, ficou mesmo no limite. Ganda sorte. Ao menos isso. Pensava que já íamos ver o homem a saltar para a água. Todo Aquaman. Se estiverem num barco, pessoal, cuidado com os vossos chapéus. Ainda por cima num dia como este. Vejam só o vento. Olhem só para isto. Estava na abué. Memo muito. O Aquaman, que não é Aquaman, que não chegou a ir para a água. Conseguiu safar o seu próprio chapéu. Mas antes de mais, diz-me o teu nome. Jonathan. Mano, ele tinha voado aqui, mas ficou no edge. E estás a ver, não tem escadas. Tive que saltar aquela merda, mas deu certo. E aqui ainda bem, mano. Ainda bem. E tu como é que te chamas, mano? Pedro Feu. Mas espera aí, vocês fazem só música ou trabalham mesmo nesta cena dos barcos? Nós não trabalhamos no barco. Nós somos músicos, temos as nossas carreiras individuais. Por acaso somos muito amigos e já fizemos talvez centenas de concertos juntos. Centenas de concertos? Ya, ya. Conhecemos na televisão, na verdade, em 2019. Ya, num programa que é o Laba. Dá num dos quatro canais ou não? Não, não. Era na RTP. É na RTP1, exato. Ah, ok. Estão lá num dos quatro canais. Certo, certo. Vocês tocam que tipo de música? Muito pop em inglês. A nossa música é inglês. E depois fazemos bastante hipopunk. Até algumas coisas meio rock. E eu faço também bastante country. E o Pedro também. Country? Mano, eu sou mega fan de country. Bro. Bro. Morgan Wallen. Caralho. Claro. E o Paul Smollon está ali. Ah, mano, Paul Smollon agora. Ele fez também uma colaboração com o Morgan Wallen. E o caralho. Todos eles. Mano, amo. Amo. Vamos ter uma temporada no Canadá. Um verão inteiro e amei. Vamos ter que cantar aquela música de Chris Staple. Baby, you're smooth. Fantasy whiskey. É a fantasy whiskey. E vocês também cantam ou só tocam? Não, não. Cantar e tocar. E aí, eu estou mesmo ansioso para ver isso. Rapazes, estou mesmo ansioso. Até já. Vamos ver isso. Eu estava aí a falar com o Jonathan. Sou muito curtinho bad country. Virei-me para a Dacha e disse assim. Dacha, tu também gostas de country, né? E ela? Isso pergunta-se. Rapazes, isto é das maiores green flags. Menina de country. Menina de ouro. Lembrem-se disso. Eu estou todo fodido, meus dogs. Estou todo fodido. Mano, nunca estive num bar que habanaço tanto. Olha para esta, meu irmão. Jesus, mano. Jesus. Olha para isto, mano. Bem, para vos explicar, ainda não consegui filmar nada de jeito, nem a comida que tivemos a comer que estava bem da boa, todo enjoado. Eu, o Patrick, o Simeone, a Carlota, tivemos que já tomar um comprimido para o enjoo, porque estamos a passar mal com este, pronto, com o mar. Entretanto, vim-me deitar aqui para ver se melhorava um bocadinho. Mas, já, estou mesmo todo mal disposto. Tirem-me deste barco. Bem, terminamos aqui esta viagem do yate. Foi horrível. Tivemos sempre a abanar. Condições mesmo más. E eu tenho seasickness. Tipo, eu não aguento. Começo logo com a barriga às voltas. Tipo, deitei-me logo. Morri. E morri para a vida. Mas, sem dúvida alguma que o barco tinha grande qualidade. Os quartos eram incríveis. Deu para fazer cenas bacanas, pelo menos, no barco. Vamos agora sair. Vamos descansar um bocadinho a casa, recuperar energias. Afinal, enganei-me. Ainda não vamos sair, porque eles ainda vão tocar música. Portanto, vamos aproveitar aqui um bocadinho aqui na marina. E depois, sim, vamos sair para irmos jantar. E é isso. Está-me a apetecer um bacalhau na grelha. E é isso. O Jonathan e o Pedro vão agora tocar. E aproveitem esta vibe. Que eles têm voz. Acabámos de ouvi-los a tocar. Um das viagens bem-me muito atalentosa. Eu não o conhecia. Mas acho que ele já tem uns números também no Instagram. Acho que sou eu. Vamos agora relaxar um bocado. Comer aqui umas merdas, que eu não consegui comer nada. Estava todo enjoado. E é isso. Eu só sinto saudades tuas quando eu adormeço. Eu já basei tanta garrafa e mesmo assim eu não me esqueço. Eu sei que eu vi em ti uma explosão de sentimentos. Talvez fosse contigo o fim do conto e nem sabemos. Corpo paralisado. Mas tenho a mente do avesso a pensar nas tuas frases. E a lembrar-me dos momentos. Desde noites calorosas aos dias mais cinzentos. Eu tenho areia numa suéte. Só das noites que eu nem me lembro. Mas eu estou sem direção. Em que é que eu errava? Deito abrigo. Mas fiquei com a alma congelada. Isto é só mais uma música. Mais uma noitada em que emoções e as bebidas estão num copo misturado. Bem pessoal aproveito para vos apresentar também aqui uma das pessoas que está conosco que é o Patrick. Que eu estou a andar muito bem com ele. E ele é nosso vizinho que está mesmo no quarto ao lado. Patrick. Meu amigo. Introduce-te a meus seguidores. E meus seguidores são caras que gostam de caras e negócios. Mano, eu gosto de caras e eu gosto de cripto. Nós somos todos no mesmo barco. Diga-me onde você está. O que eu estou fazendo em Portugal. Estou fazendo taxas em Portugal. Você está gostando? Claro. O que é? Como você está gostando de taxas? É o que eu quero dizer. Porque eu sou alemão. Então eu vou para Portugal. Porém, meus amigos. Mas, claro, também por causa das taxas. Porque eu pago como 0% de taxas em Portugal. Muito engraçado. O que é que funciona? É o nome da NHR. Non-Hareboland Residency. E com isso você tem múltiplos benefícios. É só para mim muito benefício. Bem, já chegámos aqui à praia. Vamos então jantar ali ao pescador. Está a apetecer um boi a peixe. Por acaso, eu tinha dito isso antes de virmos. Está a me apetecer muito peixe. Ou um bacalhau na grelha. Ou então uma douradinha. A gente nem sabe bem o caminho até ao restaurante. É tipo, temos que ir pelo passadiço. Estávamos aqui tendo uma conversa com o Canado. E eu estava a dizer ao Canado. O Canado já não dorme bem. Não é Canado? Canado. Canado. De onde é que vem o nome Canado? É o meu apelido. Ah, ok. Mano, eu vou te dizer o que é que eu achava que era. Eu não leves a mal. Tinhas ido de cana e voltaste. E eras o Canado. Estás a ver? Tipo, o gajo já teve canado. Felizmente nunca fui de cana. Nem haveria dia. Não há perspectivas para ir de cana. Mas eu estava a ter uma conversa com ele. Porque ele como faz? Segurança privada. Tipo, a pessoas. Ele é segurança. Ele já não dorme bem há duas noites. E eu estava a dizer. Acredita, essa merda do sono vai-te apanhar um dia. E vais ver que dói. Estás a ver? E ele está a dizer. Ah, já estou habituado. Já estou habituado. Acredita. Chegas aos 30. De certeza. Se não dormes bem durante anos, vais sentir isso. Temos que nos precaver. São situações. É o verão. É um mês de trabalho. É duro. Estamos a fazer por nós. Depois disto, haverá o descanso. Haveremos de dormir bem. Mano, prioritar o sono. Isto traz ansiedade. Traz, tipo, outras merdas. É fudido. É fudido. Dormir. Muito importante. Muito importante. Dormir. Não, é isso. Mas dou a constatar facas. Não estou a mais a dar piadas. Se eu subísse a um palco. Oh, pai. Fora brincadeira. Eu consegui fazer dinheiro com esta merda. Mete-lo antes de qualquer comediante num palco. Estás a perceber? Que é para baixar o standard. De repente, a gente se partia com o comediante mais fraco do mundo. Foi bom, foi bom. Estás a fazer. Tu podes fazer isso a contratar um gajo ainda mais feio que tu. Que não é fácil. Estás a ver? Vou depois para ser bonito. Chegou o rubal, meus amigos. Nunca comi rubal na vida. Vamos experimentar este rubal. Vejam só o aspecto desse rubal. Hora da prova, meus amigos. Vamos lá ver, então, o que é que eu acho deste rubal. Já percebi porque é que gostam de rubal. Sabe a carne. Sabe a bife. Estás a ver? Tem quase a textura de um bife. Mas douradinha. Ninguém me tira a douradinha. Folha dourada. Ok, meus dois, acabámos este vlog. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem um like, comentem, subscrevam até o início do que vocês. E fiquem à vista para o próximo. Seus cães. Oh, que lance.